E aí amigos do BitFoot, tudo bem com vocês? Muito obrigado por chegar aqui para mais um vídeo no canal, galera. Estamos aqui no sétimo episódio da mini carreira com a Inter de Milão e com a Bolívia. Tentando fazer aí, né, obviamente, com que a Bolívia seja o melhor time, a melhor seleção do mundo, galera. A gente acabou de perder a Copa América lá, fomos eliminados nas quartas de final para a Colômbia. Para quem não viu o episódio especial no último episódio da série aqui, tranquilo. E a gente está vendendo o Foden aqui na nossa Bolívia de Milão, galera. Simplesmente pelo motivo de que ele está tomando a vaga do Galeano e do Benítez do nosso time quando a gente simula pelo calendário. Então, vamos vender o cara aqui. Os caras querem pagar bem pouco, mas tudo bem que a gente está rico para chuchu aqui nessa série. Não tem nem ninguém para gastar o dinheiro. Então, é isso aí. E eu mandei o olheiro novamente para a Bolívia lá, galera. Ele está observando os caras, né. Mas esse vai ser o último episódio em que eu vou observar para trazer caras para a base. Porque depois já começa a ficar muito tarde para eles evoluírem muito, né. Então, velho, é o último episódio. E olha esse cara aqui lateral direito que eu achei, velho. 87 mínimo de overall que ele vai chegar. Então, para a nossa lateral direita no futuro vai ser uma maravilha. Ele acabou de completar 16 anos e já vou subir ele para o time principal. Inclusive, ele tem uma cara de mais velho, né. Mas, beleza, ele tem uma cara de uns 35, assim, de aposentado já, mas enfim. E outra coisa que eu vou fazer aqui na Inter de Milão é o seguinte. A gente vinha jogando com dois volantes, né. Só que a gente só tem o Tonale e o William Carvalho de volante. A gente quer usar mais uns meias. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar o Tonale de volante por aqui. E eu vou abrir o time com dois meias, beleza. Um pela esquerda, obviamente, e outro pela direita aqui. Aí pode jogar Galeano. Se o jogo quiser botar o Galeano junto com o Benítez aqui, por exemplo, né. Pode ficar massa. E é possível que nesse episódio o Galeano também chegue a 90, né. Junto com o Benítez aqui. Vamos ver. E aqui nos treinamentos eu poderia tentar insistir para o Benítez chegar o mais longe possível. 95, 96 de over. Só que, cara, ele vai crescer muito mais lentamente a partir de agora. Então, eu vou treinar só esse Sancho Benítez, que vai ser o melhor zagueiro do mundo. E também vou botar aqui, cara, aquele lateral direito que eu acabei de subir. O Vergara é o nome dele, né. Tem o lateral... Caraca, olha o lateral esquerdo chama Vergara e o direito também chama Vergara. Valeu, FIFA. E assim a gente pode começar a construir mais a nossa defesa. Porque é a parte do time que até agora está mais zoada, né. Que a gente sempre tem que ficar utilizando os screenar da vida lá. Porque não tem ninguém para colocar no lugar. Por falar nisso, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 zagueiros que não são bolivianos, que não são da base, que podem jogar. Eu acho que a gente deveria fazer o que, cara? Vender 2. Por quê? Porque daí o jogo vai ser obrigado a começar a meter aqui o Benítez para ser utilizado, né. Caso contrário, pô, é o Delirte e o screenar de titulares. Aí machuca um, entra o Militão. Machuca outro, entra o De Vrij. Machuca outro, entra o Vandeus. Então, os caras da base quase nunca vão jogar, né. Então, eu vou escolher aqui tanto o Vandeus. Eu sei que ele chega até 87, 89, sei lá quanto. Mas eu vou vender ele e o De Vierge. E é isso aí. Ah, e nessa mesma pegada, também eu vou vender o Oblak. Para o jogo ser obrigado a usar o Córdoba. Só que eu vou precisar contratar um goleiro em reserva. Senão, o Córdoba machuca e a gente não vai ter ninguém. Para o gol aqui, galera, eu estou trazendo esse cara que era nosso, beleza. Foi revelado a nossa base. Eu vendi ele para o Middlesbrough. E agora eu estou trazendo o cara de volta para ser o reserva do Córdoba aí. E aí, trouxemos o malucão de volta, beleza. E o Oblak já foi. Então, se liga, trouxe o Arnais. Vendi o Oblak para o Tottenham. O Vandeus foi para o Manchester United. E o Vidi para o Arsenal. O Foden também para o United. E as transferências mais caras na janela foram justamente o Oblak aqui. André Silva, Firminão, Kwame e Tyson. Son, nunca sai do Tottenham, cara. Jamais. E, cara, parece que todo episódio tem um amistoso contra a seleção de camarões, né. É brincadeira isso, véi. Mas, enfim, galera. Antes de começar aqui as eliminatórias para a Copa do Mundo, acho que vai ter mais uma pá de amistosos, tranquilo. Lembrando que no último episódio a gente perdeu lá a Copa América. E aqui a gente começa vencendo para cima deles 2x1. Ó, se liga. Tem mais um amistoso contra a Nova Zelândia. E depois começa as eliminatórias, ó. Contra o Chile aqui, beleza. Contra a Colômbia. E aí, eu acho que eu vou simular a maior parte de jogar um jogo ou outro. Ou começar a jogar se tiver preocupante a situação, né. Porque a gente é obrigado a classificar para a próxima Copa do Mundo. Então a gente vai vendo aí, beleza. Nova Zelândia contra a Bolívia aqui. Mais um amistosinho fora de casa. 2x0. Benítez e Cabreira. Boa. Tem que mandar a convocação aqui. Mas, infelizmente, o Galeano está machucado, véi. Aí, óbvio que por lugar dele eu vou chamar um dos vaca aqui. E a nossa estreia nas eliminatórias da Copa é justamente contra a Colômbia. Que foi o time que nos eliminou lá da Copa América, cara. E eu quero revanche, beleza. Então, por este motivo, a gente vai jogar aqui, ó. Só que o time não está completo porque está faltando justamente o Galeano, tranquilo. A gente vai de Córdoba, Saavedra, Ávila e o Sancho, Benítez, cada vez melhor. Está chegando no 80 já de overall, né. Chumaceiro e Morales, Cabreira, Cabreira, Benítez, Sandoval e Vaca. Cara, acho que eu nunca vou deixar de achar graça nos caras chamados Vaca, mano. Pena que na base não vem nenhum Vaca. Né, não sei, cadê os Vaca que teve um vídeo que a gente fez que a seleção da Bolívia, tipo, tinha nove vacas. Enfim, lendário, quatro minutos, tempo nublado. Ele grandioso, eu vou fazer a nossa estreia aí. E aquela vingancinha marota, né. E aí, amigos, vamos golear, oi. La seleção de la Colômbia. Ó, a seleção da Bolívia de Milão já está aí, galera. Quem puder deixar o gostei no vídeo agora mesmo. Ajuda a divulgar o vídeo, é sério, o canal, beleza. Ajuda muito o meu trabalho, muito obrigado. Se você for novo no canal, não é inscrito. Tem muita gente que assiste e não se inscreve, não sei porquê, tá ligado. Mas se inscreve, cara, clica no botão vermelho ali, que aí fica mais fácil pra você acompanhar as séries aqui com a gente. Vai aparecer sempre que tiver vídeo novo lá na sua aba de inscrições. E também você ajuda muito o canal, beleza. Lembrando que o nosso jogo contra a Bolívia, eles jogaram muito melhor e ganharam por 1x0 marotaço, né. Mas enfim, aqui eu estou com uma esperança de que a gente vai meter uma traulitada neles. E lá vem os caras, sai Córdoba! Ah, mano, demos muito azar, né. O Córdoba, mano, tudo que é boa, passa por ele, bate no braço e entra. Bate na perna e entra, bate não sei aonde e sobra pros caras, é incrível, véi. O bicho é uma peneira no gol, cara. Mesmo usando calça, não dá pra entender. Ó, Benito Benites, botou. É pro Sandoval. Chega aqui, bonitamente, pra quem chega de trás, Murdo Morales! Gol da Bolívia! Esse cara, acho que eu nunca falei o nome dele também, né. Morales é um volante que vem vindo devagarinho, crescendo aí, sem eu treinar nem nada. Tá com 73 de overall, acho que é mais ou menos isso, né. Entrou ele no lugar do Galeano, que tava machucado. Meteu o gol dele primeiro aí com a camisa da seleção da Bolívia. Lindo contra-ataque, Sandoval chegou na ponta, meteu pro meio. O cara, eu até me atrapalhei na narração. O cara, eu achei que ele ia perder o gol, que ia ser travado, mas conseguiu bater no cantinho. Se liga, catigo... Oh! O cara, meio que o zagueiro tirou. E mesmo assim, o cara chutou e deu certo, não sei como, 1x1. Rapaz! Olha, tem entregadas de paçoca e tem entregadas de paçoca, né. Essa certamente foi uma bela entregada de paçoca. Ó, Sandoval, Chumaceiro, faz a jogada. É com o Benítez, puxou pra canhota, pra direita, boleda. Essa bola chegou pro Cabreirinha. Mano, bicho... Essa bola saiu pela lateral. Eu achei que ia ser gol, mas foi lateral. Olha o Cabreira, botou no Cabreirinha. Passa aqui no meio alguém. Passou, é o Morales. Chegou, tentou tabelar por ali. E Chumaceiro pra quem chega! Gol da Bolívia! Quem que foi o maluco? Foi o Sandoval, eu acho, né. Sandoval, ao ao, Sandoval, ao ao. Faz ali uma reverência à torcida. Um jogo dinâmico, completamente alegre, espontânea. A bola chegou do Cabreirinha pro outro cara. Morales botou ali no meio, não sei pra quem. E botou pro Sandoval, chegou chutando 2x2. Ah, os caras são insuportáveis com esses passezinhos da... Ah, não. Ai, meu Deus, FIFA. Olha se eu não apertei pro zagueiro dar uma baga pra frente, cara. O que ele vai tentar fazer ali, né? Que otário, velho. Bom, a gente tá virando freguês da Colômbia nessa série, né. Então, todo jogo que tiver contra a Colômbia, a gente tem que jogar buscando a revanche. 3x2, tomamos... Se na Copa América a gente fez um gol contra eles no último lance, é que a gente perdeu no último lance. Lamentável. Mas o melhor do jogo foi o nosso Lúcio Sandoval aqui, ó. Deu uma assistência. E fez um gol. E, bom, com o mesmo time eu vou simular aqui contra o Chile, beleza? Eliminatórias pra Copa do Mundo. Se a gente perder, começa a ficar complicado. A gente vai ficar em último, acho, né. Ganhamos 2x1, Sandoval e Cabreira. Muito bom, é melhor... Melhor eu botar pra simular do que pra jogar, né. Então, depois desses amistosos estamos aqui, ó. Em cima. Ah, que da hora, velho. Tá lá. A gente tá em sexta aqui. Beleza, com 3 pontos. E já temos mais um jogo justamente contra o Brasil, cara. E eu disse que ia simular e tal, mas, pô, o Brasil também tá engasgado aqui na minha garganta. Que ele vencer a gente na fase de grupos lá. Então, cara, eu tô afim de jogar e vamos jogar aqui o Benítez. Chegou a 92 de over, né, galera. Vocês podem ver os atributos aí. Pra quem tiver curiosidade pode dar uma pausadinha no vídeo e olhar. E também o Galeano Bom, né. Não esse zagueiro aqui, ó. Que eu tô tentando vender há anos e o cara nunca quer sair do clube. É esse Galeano aqui, o Bom, né. Vai entrar no lugar do tal do Morales aqui na Meiuca. Voltando, tá ligado. E essa é a seleção principal aqui com Córdoba, Saavedra, Ávila, Raquinha. Esse Raquinha voltou porque aquele Sancho Benítez, zagueirão top lá, tá machucado. Chumaceiro, Galeano, Cabreira, Cabreira. Benítez, Sandoval e Vaca. Lendário, 4 minutos, tempo bom lá no El Grandioso. Se a Vigancinha contra a Colômbia não deu certo, a gente tenta contra o Brasil aqui, né. Nada contra o Brasil. É só uma questão que aqui no game eles tiraram meio que a nossa possibilidade de pegar um adversário mais fraco na Copa América. que a gente acabou sendo eliminado, então vamos meter aquela vingancinha sinistra. Cabreira já meteu, olha o golaço saindo de cabeça. Olha o Cabreira, achou o Chumaceiro, vai botar para o Vaca. Entrou, fuzilou o Vaca, voltou para ele. Mano do céu, o Vaca, cara. Ia ser o primeiro gol animal da série e não rolou. Volta o Vaca, faz a tabelinha. Vaca, Sandoval, meu Deus, Sandoval, o que você ia fazer? Ainda bem que deu errado, né. Acho que ele ia meter um tirambaço para... Mano, vocês estão tudo maluco, velho. Ih! Já Elvis, Paquetaison, 1x0. O cara entrou totalmente livre, isso que a gente tem três zagueiros, né. Imagina se fosse só dois, velho. Lamentável, hein. Ih, vem o Gabriel Jesus! Ai, Vaca. Mano, eu queria pegar na bola, né. Mas assim, eu errei só um pouquinho. Só um pouquinho, quase nada ali. Um pequeno erro de cálculo. E é pênalti, mas tudo bem. O Córdoba vai pegar. Gabriel Jesus isolará essa bola. Partiu o Gabriel. Toma! Olha o Neymar de fora da área. Córdoba salva nós. O Brasil está nos amassando. Era melhor ter simulado, velho. Militaço. Botou tiro o Galeano, mano. Não está bom isso aqui para nós, não, velho. Falar real. Olha essa bola por aqui, ó. Galeano. Mano, o Benítez se enfiou lá na zaga. Bom, Benítez, vai levando. Opa! O malucão foi seco. Benítez puxou, deixou para quem bateu para o gol para fora. E o Saavedra machucou enquanto corria atrás do Neymar. Chegou o Neymar na ponta, fez o cruzamento, tirou o Raquim, voltou para que tal. Era melhor ter simulado, hein. Sandoval carregou, tabelou com o Galeano. Devolveu no Sandoval. Bola para ele. O malucão deixou ele entrar na área. Chega por aqui. Olha o gol. Ah! Chumaceiro sai, né? Para. Lá passou o Café e o Treg. Chegou o Malcão. Mano. Hashtag simula a biteira. Nossa. E agora, hein. Galeano, o morto. Chega. Acabou. Mano, tomamos de 3x0 do Brasil. É uma brincadeira louca, né. Eu acho que não estamos bons o suficiente para começar a jogar ainda não, velho. Com a minha habilidade aqui, estou tomando baga de todo mundo. Lamentável demais isso aqui, bicho. Bom, contra a Venezuela, vou simular, né. Fui inventar de jogar, mano. Deu muito ruim, né. Vamos simular contra eles aqui. Fora de casa. E perder mesmo assim. Cara, a gente precisa melhorar urgentemente, velho. Se liga, cara. A gente está aí em nono. Mesma posição que a Bolívia acabou as últimas eliminatórias, né. É, bom. Menos mal que Colômbia e Brasil, de novo, são os dois melhores times. Mas, cara, a gente tem que começar a vencer, velho. O ruim é que não dá para ver as competições onde participa Canadá e Eslovena, para ver como é que eles estão, né. Mas dá para dar uma olhada aqui, ó. E eu não sei porquê que, tipo, está faltando uns caras. A gente revelou um cara chamado Tremblay, que está com quase de 80 de overall na nossa equipe. Ele é canadense, não sei porquê que não está aqui. Aquele Wolf na ponta direita foi a gente que revelou, não sei para que time que eu vendi. E a Eslovênia está como... É, continua fraca, né. Esses nomes deles são muito difíceis, então nem lembro qual foi o jogador que eu revelei aí, sei lá quem é. E, galera, apesar dos nossos resultados mais ou menos aí, né, mais para ruins, a Bolívia ofereceu uma renovação de contrato. Agora que eu sei como é que funciona, no último episódio eu apavorei, né, que eu achei que a gente tinha perdido o comando da seleção. Mas, basicamente, eles ficam oferecendo uma renovação de contrato a cada ano, beleza? A cada 12 meses. Então, praticamente todo episódio eu vou ter que vir aqui, aceitar a oferta e renovar meu contrato. E aqui temos os indicados da melhor do mundo, cara. Por enquanto, nada dos nossos bolivianos queridos aí. Então está aí mais do que merecido, jogador do Manchester City, Bernardo Silva. Bola de ouro. Sou fãzaço desse cara na vida real. Muito craque de bola. E eu trouxe aquele goleirão de volta do Middlesbrough. Também vou trazer, lembra o zagueirão lá, Saavedra? Falei que o maluco era bom, né? Tinha vendido ele para o Chelsea, acho que temporada passada, ou dois episódios atrás, sei lá. E agora estou trazendo ele de volta por quase 9 milhões. Aí 66 mil do salário semanal é nosso. Cara, esse bicho é muito bom, velho. Ele é um armário, né? Eu queria até saber qual que é o peso da criança, porque eu acho que ele não é tão alto, mas o maluco é, tipo, muito largo, né? Ele é forte. 1,94m, 84kg. Sei lá, velho. O bicho é bem... Ele é bem geladeira mesmo. Ó, zagueirão Sancho Benítez chegou a 80 de over, né? Ele será no mínimo 93, vale lembrar. E achamos mais um brabo aqui na base, ó. Júlio Carris, o volante, 89 a 94. Já vou subir ele para o time principal. Espero que ele passe os 90. Cara, sempre tem um lesionado na seleção, né? Que chato, velho. Tem que fazer novamente a convocação aqui. A gente tem 300 pontos à esquerda. Eu vou tirar esse guerreiro, né? E botar o tal do Acunha lá, que chegou a 81. A gente nem percebe, mas os caras vão subindo de over, né? E também aqui na zaga, o Sancho Benítez que estava lesionado. Agora volta no lugar desse Rakim. E eu acho que o jogo não vai me deixar. Vai pedir para eu tirar o Benito Benítez. É, eu preciso remover o cara, velho. Mesmo ele tanto de band-aidzinho, né? Em teoria eu poderia jogar. Mas eu vou ter que botar no lugar... Hum, acho que eu vou de vaca, né? Esse é meu lema. Na dúvida, vai de vaca. E aí já vamos montar a seleção aqui com o Córdoba. Aí o trio de zaga vai se formando. Tipo, como titular, que eu não vou mais mexer por enquanto. Ávila, Benítez e Saavedra, né? Eles vão se tornando os melhores zagueiros aí. O Benítez chegou a 80. Aí aqui no meio a gente está sem o Chumaceiro. É isso mesmo? Cadê o Chumaceiro, velho? Eu não convoquei ele. Acho que eu tinha convocado. Não convoquei não, cara? Enfim, Chumaceiro não está aqui. O Galeano está cansado. Então, infelizmente, eu vou ter que tirar todos os jogadores bons. Galeano vai sair para entrar aqui, sei lá, o Acunha. E aí Montenegro, Cabreira, Cabreira, Vaca lá no lugar do Benito, Benítez, Sandoval e Vaca. O jogo é válido pelas eliminatórias contra o Paraguai em casa. Teve uma vez que a gente fez dois amistosos contra o Paraguai consecutivos e ganhamos os dois, né? E aqui, 3x1, Vaca, Saavedra e Álvares. Muito bueno. E contra a Argentina, que é o mesmo time, só botei o Galeano de volta, beleza? Tirei um dos Cabreiras, botei aquele cara para o lado lá, qual era o nome dele? Esqueci. E botei o Galeano no meio e 1x1 contra a Argentina. Está de bom tamanho. Então chegamos no final da temporada aqui, galera. E se liga que a Bolívia de Milão ganhou mais uma vez o campeonato italiano aí. Em primeiro lugar, apenas dois pontos a mais do que a Juventus e o Napoli. Mas é mais um título para a nossa conta. Aqui na Copa de Itália, a gente caiu nas semifinais para a Sampdoria. E aí a campeã, ou campeão, foi o Milan. Com a Bolívia, estamos em sétimo aqui nas eliminatórias. E tem que ficar muito ligado porque é o seguinte, ó. São 18 jogos. Já foram seis. Já foram um terço, beleza? Então, muito em breve, se a gente estiver muito para baixo na tabela, tem que começar a fazer alguma coisa, cara. Começar a jogar, começar a retrancar o time. Sei lá. Tem que dar um jeito, tá ligado? A gente não pode ficar fora da próxima Copa de jeito nenhum. Aqui vai dar para acompanhar também, galera. A Eurocopa, beleza? Eurocopa que deve ter a Eslovênia, né? Eslovênia está no grupo da Inglaterra, Holanda e Polônia. Grupo da Morte. Mas, enfim, eu acredito nesse time. Aí se liga nas estatísticas da temporada. Cada vez mais os novos jovens bolivianos tomando conta do time. Quem mais jogou foi Sancho Grimaldo, Militão Tonalha e Benítez, né? Começa. William Carvalho, Alexander Ardo, Martins, Galeniano, Tremblay, aquele meia canadense, Córdoba. Como que o Córdoba jogou tão pouco, cara? Sendo que eu vendi o Oblak para ele ser titular. Ó, o jogo botou o Arnaiz aqui para ser titular durante 27 partidas. Não sei porquê. Morales, Zupantiti. Então, todo mundo aí está jogando um pouquinho, beleza? Raramente estão ficando de fora. Em termos de gols, o Altaro Martins meteu 15. É o atacante principal do time ainda, né? Benítez 13, Sancho 13, Galeano 11. Aí, Sandoval 7, Zupantiti 7, Tremblay 7. Então, os caras metendo vários gols. Assistências 17 do Sancho. Foi o melhor jogador da temporada, eu acho, né? 6 do Benito Benítez. Talvez o segundo melhor jogador. 5 do Galeano, Zupantiti, Tremblay. Então, os caras lá da frente jogando muito bem. Aqui na mudança de over, podemos ver que quem subiu mais foi o tal do Vergara. É aquele lateral direito com o cara de cara mais velho, assim. Mas que só tem 16... Ah, mano, vai me dizer que esse cara tem 16 anos. Olha pra cara desse maluco. Não tem 16 anos nem aqui na China, vai. Tem no mínimo dobro, no mínimo 32. Mas, enfim, o Vergara subiu 12 de overall. Daqui a pouco ele já estará utilizável, né? Acima de 70. O Benito Bení... Não, o Sancho Benítez, desculpa, o zagueirão top lá. Subiu 6, chegou 81. Já é o melhor zagueiro que a gente tem boliviano. Aí, mais uns malucão aqui, tá ligado? Enfim. Dos caras mais top, ó, o Tremblay subiu 3 e chegou até 83. O Córdoba subiu 3 e chegou até 89. Então, no próximo episódio, ele passa de 90. Assim como o Galeano, que subiu 2 e chegou a 89. Já o nosso querido Benito Benítez subiu apenas 1 na temporada inteira. Como eu falei, é... Chegando esse nível de overall, a evolução fica muito mais devagar, né? Mas o que eu não mostrei é o seguinte, né? Na última temporada, a gente não classificou pra Champions. Viemos pra Europa League. Beleza. Aí passamos em primeiro no grupo. Chegamos no 16º de final, tiramos o Hären Wim da Holanda. 8º de final, tiramos o Olimpiakos da Grécia. 4º de final, o RB Salzburg da Áustria. Semifinal, quer dizer, 4x1 no esporte no agregado, tá ligado? De Portugal. E na final, pegaremos o Bayer Leverkusen da Alemanha. Então, uma jornada de veras da hora, tá ligado? Porque a gente pegou praticamente um time de cada país aí nos mata-matas. E eu quero jogar essa partida também, galera. Eu sei que os outros jogos que eu joguei não deu muito bom, mas essa formação tá um pouco menos zoada do que aquela lá da Bolívia. E a gente também tem jogadores melhores, beleza? Vou fazer um mistão dos nossos caras da base com os caras bons mesmo da vida real. Então, o time é o seguinte, Córdoba. Aí eu botei aquele Vergara que eu tô treinando lá, só pra gente testar ele aqui na lateral direita. Sancho, Benetis e Delirt. Aí na lateral esquerda eu improvisei o Alexander-Arnold, porque o Grimaldo está suspenso, beleza? Aí Tonalha aqui no meio. Inclusive, o Skriniar tá machucado também. Tonalha aqui no meio. Galeano com o Tremblay. Zupantichi, o Neymar eslovendo na esquerda. Sancho na direita e o Benito Benites lá na frente. Então, a gente tem o Benites, o Sancho e aí aqui a mistura dos dois, que é o Sancho e o Benites. E também a capitania, cara. Eu quero ter certeza que um jogador nosso levante essa taça caso a gente ganhe. Então, eu vou botar a capitania lá para o Benito Benites, beleza? E é assim que a gente vai no lendário 4 minutos, tempo bom lá no BVB Stadium Dortmund. Aê, cabrones. Bora meter vários golaços. Ó, o estádio está uma lindeza, hein, maluco? A torcida da Inter de Milão comparecendo em peso. Tudo maravilhoso aí, ó. E a gente vai ganhar essa taça, mano. Tenho certeza, beleza? Ó, o uniforme está estiloso. O Benito Benites está empolgado. Está vibrante, está fibrado. Está com a capitania, camisa 10. Maluco, vai meter 3 gols e a gente vai ganhar o bagulho. Simbora aí, molecada. Tremblay já chega. Já bota, já quer um gol logo agora. Logo no começo. Chegou aqui. Meu Deus, passou. É o Sancho. Para o meio da área, malucão. Bateu. Tira a zaga. Olha o Galeano. Chega por aqui. Botou no Sancho. Vamos, meu garoto. Bota para frente. Vamos, Sancho. Para o Benito Benites, hein? Acerta o passe. Acertou. Benito Benites! Da Bolívia de Milão. O bicho é muito matador, irmão. Eu sei que ele é muito mais rápido que qualquer zagueiro. Então eu pego um cara meio que vindo de trás, tipo um ponto ou um meia. E fico só esperando o momento que o Benites vai passar correndo pelo jogador, tá ligado? Do zagueiro. A questão é acertar o timing no passe, porque às vezes ele fica impedido. Mas se liga, quando acerta, mano, passe milimétrico, o maluco tirou do goleirão. A zero para nós. Ó, Vergara. Nosso lateral direito, 69 de overall. Chegou. Meteu a tabelita. Olha que coisa maravilhosa. Vai ser na cara do gol. É o Zupantichi Neymar. Ah, Neymar Zovendo. Não faça isso. Pô, seria um golaço com assistência de letra, velho. Chega o Zupantichi. Agora ele manda de letra para o Tremblay. Tremblay finge que faz uma coisa, faz outra. Botou Alexander Ardo para o meio. Agora sai o gol. Gol! Gol! Leiter de Milão. É dele de novo. Benito Benites. Alguém faz esse cara parar de imitar. O cara não consegue parar de fazer gol, velho. Se ele ficar parado no meio da área, igual um poste, a bola vai bater nele. Ele vai entrar igual, tá ligado? O bicho está literalmente fedendo a gol. Jogadinha maravilhosa. Cruzamento para dentro da área. Ele só empurrou. Ele é meia. Só lembrando, joga como atacante, como ninguém, como poucos. Camisa 10, capita, faixa, artilheiro, futuro bola de ouro, 2x0. Rapaz, que golaço, hein? Cara, às vezes no FIFA eu acho que goleiro é uma das posições que mais o overall não importa tanto. Porque tem alguns goleiros de overall alto que parece que, assim, não são muito bons. E tem uns goleiros de overall, mais ou menos, que parece que são deuses na terra. Lembra do Hulli, cara? Nossa série lá de Mundo Carreira? O bicho não era uma coisa absurda de overall. Era contra 86, 37, no final das contas, eu acho, né? E aqui, velho, esse Córdoba não pega nada, irmão. Não pega nada. Pode vir do jeito que a bola vinha. Qualquer jeito vai entrar, tá ligado? Incrível. Zupan Tic no Alexander-Arnold de canhota. Botou para o meio da área. O maluco furou. Olha o Arnold. Vai levando. Eu quero o hat-trick do Benítez, do matador. Vamos aí. Meu garoto botou. Olha o Benítez. Gol. Daí, tem de vilão. Mas, mano, esses caras são tudo loiro, baixinho. É difícil de entender quem era quem. Mas não foi o Benítez. Eu achei que era o hat-trick dele. Foi do Tremblay. Quem que deixou o Tremblay na cara do gol? Não sei, velho. Mas foi uma assistência brilhante. 3x0 para a gente no primeiro tempo. E esse Tremblay também é... Porque esse moleque aí é muito bom, velho. Ah, me corrigindo 3x1, né? Vamos, Vergara. Confio em você, hein? Chega no carrinho. Toma! Esse Vergara tem muito futuro, irmão. Mais um gol. Vamos. Zupan Tic. Só espera e bota no Benito. Benito Benítez. Vai receber na frente. Bonito. Travou. Pedalou. Deixa o cara no chão. Vai levando. Olha o gol de placa. Gol! Da Bolívia de Milão. Benítez faz o hat-trick dele, cara. Que golaço eu fui levando. Você sabe que eu me apavoro na hora de driblar, né? Porque eu não sei driblar muito, velho. Mas eu fui apertando o botão ali. Deu certo. A zaga foi abrindo. Os caras foram se afastando. Ficando seco na saudade. O maluco chegou na cara do gol. E só um tapinho, ó. Que nojento, velho. 3x1 o hat-trick dele. 4x1, na real. E, cara, tô tão fibradão aqui que eu vou meter assim, ó. Pressão constante. Cara, eu quero meter mais gol. Eu quero meter 5, 6. Então eu vou todo mundo pra cima. Tipo, se levar mais gol pra mim não importa, entendeu? Ó, vou botar também o... Dá uma chance pro Cabreira lá no lugar do Zupantiti. E pro Sandoval no lugar do Galeano. Ó, quem sabe mais um gol. Ainda há tempo. Ainda há tempo. O Galeano chegou pro Benítez. Botou pro Tonali. Passando o volantão. Como se fosse um ponto esquerda. Chega e bota pro Benítez. Ah, mano. Era pro meio ali, né? Bem menos com força, né, camarada? Acabou, galera. 4x1, hat-trick de Benítez. E a Inter de Milão é campeã da Europa League. É a nossa primeira... Nossa primeira título aqui. Dá pra dizer que a Bolívia ganhou um título europeu praticamente, né? Primeiro título... É grande que a gente ganha, né? A gente tinha ganhado uns campeonatos italianos. Mas nenhuma Champions. Agora ganhamos uma Europa League. E, bom, o foco é sempre com a Bolívia. Mas é muito satisfatório ganhar o título aqui com a Bolívia de Milão. Vendo o Benítez brilhar. Outros caras jogando muito bem, né? Todo mundo comemorando. Olha o Benítez, o Benítez levanta a taça. E assim a gente vai acabando o episódio, galera. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiu, não esquece de deixar o gostei, beleza? Muito obrigado mesmo. Valeu por assistir até o final. E até o próximo episódio. Onde a gente vai garantir a classificação pra Copa do Mundo com a Bolívia. Lá nas eliminatórias. Tamo junto. Grande abraço. Falou! Aplausos